Chegou o grande dia minha gente, começa hoje o FASC, o Festival de Artes de São Cristóvão, um dos maiores do país e quem está por lá é o repórter Vinícius Mercenas. Muito bom dia Vinícius, ele que já aparece aqui na tela, Vinícius que já está quase um cidadão são cristóvense, já apareceu aqui contando a história do João Bebiago, ele que mostrou a exposição, caminhou por lá toda semana mostrando todos os preparativos e está hoje aí. Daqui a pouco eu sei que tem cortejo pelas ruas Vinícius, bom dia. Bom dia Aline, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Sergipe Noir. Aline, você vem para São Cristóvão, é um verdadeiro mergulho na história, né? A gente vem para aqui e sempre que a gente vem volta com algum conhecimento novo, né? Então assim, com essa chegada do FASC não tenha dúvidas, né? Que vai ser uma emissão de conhecimento, porque veja, são 15 espaços, 6 palcos e várias apresentações, exposições, amostras. Então é muita coisa para falar de São Cristóvão, da nossa identidade cultural, tanto daqui de Sergipe, do município, mas do Brasil todo. E é algo que é feito com muita antecedência, com muito planejamento. E é justamente sobre isso que eu vou conversar com a Paola Santana, ela que é a diretora, presidente da Fundação Municipal de Cultura e Turismo. Porque, Paola, é algo já programado, o Festival de Artes de São Cristóvão, desde o início do ano, né? Acertando quem são as atrações, em relação à estrutura, onde é que vai ficar ali, porque vocês sempre se preocupam, né? Em cada lugarzinho aqui da cidade, está colocando a estrutura já para reunir um público diverso, porque o FASC é isso, é diversidade cultural e o tema que leva esse ano, inclusive, é somos múltiplos. Então, assim, é algo que chama muita atenção por conta dessa variedade, né? De gêneros musicais, de encontros e de uma festa democrática, né, Paola? Isso, bom dia, Aline, bom dia, Vinícius, mais uma vez, nessa pauta do FASC, né? A gente pensa o FASC, quando eu termino um, então, o de 2024, eu começo a pensar e elaborar, ele já na próxima semana, né? E ele é pensado de forma que contemple a cidade. O meu público-alvo, principalmente, são as pessoas da cidade. Então, a gente se preocupa e não ferir muito, né, a rotina de quem mora. Infelizmente, eu não consigo fazer isso 100%, mas a gente se preocupa com essa distribuição, para que a gente tenha uma oferta maior, para que a gente consiga atingir o máximo de variedade, né? O máximo de multiplicidade, que sempre foi uma demanda do festival. Então, a gente tem teatro, dança, cinema, artes plásticas, fotografia. Está chegando já, já, um cortejo aqui, surpresa, que não estava na programação. E a gente conseguiu inserir, que são as meninas do Batalá, que é um projeto belíssimo, que tem no mundo todo, tem no México, tem em vários países. Então, elas vão acordar a cidade com esse cortejo. A gente tirou os cortejos tradicionais durante o dia, porque foi uma demanda dos brincantes, que já são senhoras, senhores. Então, a gente montou um palco novo para eles, de cultura popular, que vai envolver quadrilhas juninas, grupos de capoeira. Então, isso tudo em parceria com o Infam, esse palco especial é em parceria com o Infam. E grupos de memória cultural das cidades. Então, a gente vai pensando um pouquinho, a ideia é dividir mais os espaços, para ter público em todos os espaços, durante todo o dia, que contemple todo mundo e que ele seja mais lindo a cada ano. A gente percebe que o FASC é democrático, como eu disse, né? Aqui você encontra, desde o bebezinho, da criança, até o idoso. Então, é um público que gosta de uma variedade de gêneros musicais, de apresentações, de atrações. E vocês pensam muito nisso, você falou em relação a esse cuidado, principalmente com quem é da terra. Então, assim, como é que foi feito nessa seleção dessas pessoas para estarem participando? Porque a gente é que é o que não falta, né, em Sergipe? Exatamente. A gente tem um credenciamento de artistas, que ele é permanente, e a gente usa ele para todos os eventos da Prefeitura. Então, a gente vai demandando o Instagram, acho que hoje é um dos principais canais de comunicação entre empresas privadas e gestão pública. Então, a gente vai demandando o pessoal de redes sociais, vai fazendo enquete durante o ano, e a gente vai acompanhando a carreira das pessoas. A gente tem, para quem vem com criança, a gente tem um salão de literatura, que vem com várias oficinas de construção de puffs com PET, de mobiliário com garrafa PET, que é para criança e adolescente. Então, quem vem com filho, o salão de literatura no Gina Franco, na Escola Gina Franco, no fundo da Igreja do Amparo, é um local maravilhoso, porque, ao mesmo tempo, além das oficinas, vai estar acontecendo rodas de conversa com várias pessoas, bate-papo. Hoje a gente tem uma com o Genebaldo, que ele é um ambientalista sergipano, mas mora muito tempo fora. É uma referência em questões ambientais para o Ministério do Meio Ambiente, para o governo federal e para empresas privadas. Ele chega hoje aqui, em São Gustavo, há duas horas, e a palestra dele vai ser às cinco. Então, é para todo tipo de gente. A gente procura pessoas sempre que tenham essa linguagem, que consigam envolver, desde o adolescente, as pessoas mais velhas, que tenham a linguagem própria do festival, que consigam conversar e debater com vários perfis, porque a pluralidade é o que acontece nessa cidade, nesses três dias. Verdade, não tenho dúvidas disso. E algo que me chama muito a atenção, que eu acho que é até uma utilidade pública para estar levando quem está em casa, é o que pode e o que não pode estar trazendo aqui para o FASC, nesses três dias. Porque veja, o que pode estar trazendo, por exemplo, é a máscara cirúrgica ou aquela PFF2, tem os óculos escuros, chapéus, bonés, toucas, caixas e bolsas térmicas estão liberadas também, bebidas em garrafas plásticas, copos de acrílico ou plástico, capa de chuva. Agora, o que é que não pode estar trazendo aqui para o FASC? São copos e garrafas de vidro, líquidos inflamáveis, claro, armas de fogo, está totalmente proibida, além de fogos de artifício, e materiais ou objetos que podem estar causando ferimento. Então, é importante que as pessoas fiquem atentas a essas regrinhas básicas para uma convivência plena e em paz durante esses três dias de FASC. Aline, se não me engano, você quer dar uma palavrinha com a gente também, né? Fica à vontade. Quero sim, Vinícius. Quero agradecer também a participação da Paola Santana, que é a presidente da FUNC Tour, mas eu gostaria de ver cidade, de ver um pouco a Cidade Mãe. Eu sei que você está aí com o Augusto Baiano. Pede para ele variar um pouquinho a câmera, passear aí pela Cidade Mãe. Eu queria que você falasse também a sua impressão. O que é que você sente quando você está nessa cidade, participando desse festival, que é tão importante, não só para Sergipe, mas é um dos maiores do país. Eu sei que você gosta, eu sei que você vai participar. Ah, não tenho dúvidas disso. A gente está aqui com a câmera no tripé, a gente vai dar uma mexida aí rapidinha para estar movimentando, né? Fazendo uma tour aqui pela Praça São Francisco, para, claro, já mostrar para você que está em casa o clima que está aqui, São Cristóvão. Paulo, eu agradeço a sua participação, tá? Deixa eu seguir aqui com o Augusto Baiano, porque olha aí, cidade movimentada, muitos agentes já estão por aí, né, aqui na praça, muitas pessoas vindo para fazer parte dessa organização, tem todo o cuidado aqui por essa região. É, pronto, vamos cá. Porque olha, Aline, você falou em relação a esse cortejo do Batalá, né, que vai estar chegando até aqui a Praça São Francisco. O grupo acabou de sair lá de uma das praças aqui, a gente está com o tempo apertado, vamos correr, Baiano. Porque é um grupo que começou em 2018 as atividades e é um grupo com protagonistas femininas, né, que tocam vários instrumentos musicais e elas, como a Paola já disse, vão acordar a cidade hoje aqui de São Cristóvão. Vai percorrer as principais ruas e avenidas aqui da cidade e, claro, né, já para trazer aquele climazinho gostoso que é o Festival de Arte de São Cristóvão. Está aqui, ó, todo mundo reunido, muitos comerciantes vindo para a porta, né, das avenidas para, claro, está prestigiando. Olha aqui, ó, moradores, né, participando aqui. Deixa eu dar uma palavrinha para essa senhora. Opa, bom dia, amiguinha, a gente está ao vivo aqui na TV Atalá. Começa... Dani, o que é que você está achando aqui da cidade movimentada, já todo mundo no clima do FASC, né? Maravilhoso, tudo maravilhoso. Mola, Wanda, obrigado, viu? Deixa eu seguir aqui para a gente finalizar mostrando o cortejo que está passando aqui pelas ruas, né, o cortejo aqui com as meninas do Batalá, né, que vão estar percorrendo aqui as ruas. Tem aqui uma escola, ó, que é o Lá da Conceição Imaculada. A gente sabe que educação é fundamental e os professores fazem questão de estar aqui, ó, na porta para também prestigiar esse evento. A gente vai estar aqui um pouquinho aproveitando, Aline. É o Grupo Batalá, que já está fazendo sucesso aqui nesse esquenta aqui para o FASC de hoje à noite, Aline. Que maravilha, hein, Vinícius? Obrigada pela sua participação. Muito bonito de ver o grupo Batalá já animando, já acordando a população de São Cristóvão nesse primeiro dia de FASC. Muito obrigada também ao nosso colega Augusto Baiano pelo esforço, ele que estava com a câmera no tripé e saiu caminhando aí pelas ruas de São Cristóvão para trazer essa imagem belíssima para a gente. Obrigada também mais uma vez à Paola Santana, que é a presidente da FUNCTU, responsável junto com a prefeitura por essa grande festa, ao prefeito Marco Santana, que estava hoje cedo aqui também no Balanço Geral. Vamos todos, minha gente, curtir o FASC lá em São Cristóvão. Obrigada, Vinícius!